E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. Toquem o alerta vermelho porque temos um vídeo extra aqui no canal para anunciar a coleção de fevereiro no Mc Lunch Feliz do McDonald's. E acompanhando mais um lançamento aí das telonas, teremos uma Aventura Lego 2. Ao todo serão 10 itens aí, dessa vez não teremos nenhum boneco na coleção de uma Aventura Lego 2. E apesar de não terem sido lançados oficialmente, esses itens já estão disponíveis em alguns restaurantes do McDonald's pelo Brasil. Que já esgotaram a coleção anterior do Homem-Aranha no Aranhaverso. E todos esses itens aí que vocês viram, vem com as carinhas de alguns personagens aí de Uma Aventura Lego 2. E dentro desses rostos, vem alguns joguinhos. Entre essas capas aí, temos alguns membros da Liga da Justiça, como o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. E também os dois protagonistas do filme, Mega Estilo e Emmett. O McDonald's ainda não divulgou uma data oficial para o lançamento da nova coleção aí de Uma Aventura Lego 2. Mas provavelmente deve acontecer entre a quarta-feira do dia 30 de janeiro e a outra quarta-feira que é dia 6 de fevereiro. Então fiquem ligados aí porque eu vou atualizando nos comentários, na descrição do vídeo e também na comunidade do canal. Se você gostou do vídeo, sente o dedo e o joinha, também se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos. E também me segue lá no Instagram, tudo o que você vê aqui no canal você também vê lá, só que em forma de foto. E também use a nossa tag Esfera Toy. Quando você usa a nossa tag você conhece outras pessoas que também gostam de toys, de fotografia de toys, de Lego e de colecionar toys. E curta a nossa página, é a Esfera Toy também no Facebook. Valeu pessoal e até a próxima.